Câmeras monitoram o suspeito com bicicleta furtada. Jaraguá do Sul, 10 de julho de 2017, 13 horas. A Central Regional de Emergências recebe informações de vítima que teve sua bicicleta furtada e visualizou um suspeito transitando em via pública. Policiais e agentes temporários localizam e monitoram o deslocamento. O suspeito transita em várias ruas e não suspeita que os policiais já estão de olho. O suspeito desloca rápido e constantemente olha para trás. A viatura policial já está próxima ao local. A rádio-patrulha localiza e aborda o cidadão. O homem de 21 anos foi detido e conduzido à delegacia pelo crime de receptação. Ele informou que comprou a bicicleta por R$ 100, mas não se lembrava de quem. Quando se adquirem objetos abaixo do valor de mercado, sempre se corre o risco de comprar objetos furtados. Seja prudente, exija procedência. É a dica do 14º Batalhão de Polícia Militar. Legenda Adriana Zanotto